Vamos contar quantas kills e dar a explicação de todas, porque que não deu pra desviar E se alguém quiser tentar descobrir algum bug aqui, alguma coisa pra esquipar mais algum inimigo Fique à vontade, vou adorar saber mano Primeiramente, a gente jogou no padrão, porque no profissional não tem autosave E no intenso e no profissional tem mais inimigos que o normal Então eu achei que o padrão ia ser a dificuldade ideal aqui Tem autosave e não tem a quantidade de inimigos do intenso Não deu a quantidade de inimigos do intenso E aí as kills, capítulo 1 não precisou de ninguém, capítulo 2 ninguém Capítulo 3 deu o lago, única kill da vila Porque o capítulo 4 tem um bug pra pular o gigante O capítulo 5 consegui passar a cabana sem matar ninguém Com um esquema que eu travei o Luiz lá, eu nem sei como que deu certo Eu testei prender o Luiz num canto, funcionou de primeira Ele saiu do canto, mas não sei porque ele não atirou em mais ninguém E aí ninguém morreu na cabana Tem um bug pra pular as Bellas Sisters Então 0, até agora 1 kill Catapultas e Waterhouse, 0 Consegui passar só com flecha a parte da Ashley girar a alavanca Capítulo 8, Glória Las Plagas Segunda kill do jogo, segundo inimigo que a gente teve que matar Glória Las Plagas no capítulo 8 Isso que é doideira né velho, metade do jogo 8 capítulos, 2 inimigos Porra, muito foda Muito foda Aqui começa a desandar Porque a gente tem que matar 7 armaduras Então nossa kill count já vai pra 9 Aqui tem os 2 garradores Aqui o count vai pra 11 Aqui Esses 5 inimigos São os 2, é o gigante Então vai pra 13 Na hora do carrinho Tem uns caras que tá no meio do trilho Com a bomba na mão Eu tentei deixar eles se matarem no carrinho Não adianta Então de... Tava quanto? 13 Vai pra 15 E depois o Krauser conta uma também Então 16 na luta de faca né Não dá pra pular ele com o que a gente sabe por enquanto Aqui o Salazar O Salazar 17 Com ele E aí chegamos na ilha só matando 17 inimigos Sendo que 7 são armaduras né mano Doideira Aí aqui Capítulo 13 É o Regenerator Que tá com a peça dentro do corpo E o cara do forno Ele conta como kill Tomar no cu né velho 19 20 aqui no... No capítulo 14 Com o Krauser No final Então 20 kills aqui no capítulo 14 Capítulo 15 Mike Arregaçou todo mundo Teve uma tentativa que tava com 10 kills Só que eu não consegui acertar o bug Tive que resetar E não tive paciência pra ficar resetando Talvez dê até pra fazer com menos Com algum esqueminha de travar inimigo na flash Não sei velho O menor que eu consegui fazer foi 10 kills Mas nessa tentativa foi 11 Então Foi 31 Né 31 Não São 2 inimigos de dinamite nos trilhos Ô Pedro 5 inimigos 2 de gigante 2 de dinamite E o Krauser 31 aqui então Na guerra O Saddler 32 E o cara que vem correndo na sua direção da porta ali Indo pro jet ski 33 Foi isso? Deixa eu recontar aqui sem explicar 1, 2, 9, 11 16, 17 19 20 31 32 33 inimigos 32 É possível, né? A gente viu ali naquela tentativa Que o Mike deixou mais um vivo E eu nem tinha passado com o Trainer Eu fiz só o bug mesmo, né? Então 32 é possível 33 Foi a gameplay que A gente conseguiu aqui Vou até trocar no título Mínimo de kills Não, se eu colocar mínimo de kills Aí é 32, né? Bom, vou colocar mínimo de kills 32 Só que o que a gente fez nessa gameplay Foi 33 33 Foi melhor que no Re 4 clássico? Quantos inimigos tinha que matar no clássico? Eu não lembro Eu não lembro com quantos eu terminei no contador Deixa eu ver aqui o Master reset Re 4 Pacifista Nossa, eu escrevi pacifista com dois L's Que lindo Ele só fez do clássico Então só tem vídeo do clássico aqui Deixa eu ver No final Ah, vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar A gente matou 33 nessa gameplay, né? Caralho Idêntico Puta merda Meu Deus Caralho, irmão Eu não lembro Se o Master fez bug Nessa experiência Eu acho que sim Né? Eu acho que ele fez sim Nem fudendo, velho Que foi igualzinho, mano Pra tirar a prova Tem que olhar aqui no Salazar Vamos ver se ele passou o Salazar Com o bug Ou ele matou Ele passou com o bug Ele passou com o bug Ele passou com o bug Ele tá explicando o bug aqui provavelmente, né? Fica flutuando fora do mapa E é só ir reto pro Salazar E adentrar a porta E pronto Ele passou com o bug Ele passou Ele passou com o bug Então ele fez os bugs sim Travou a 30 Estudou o glitch aqui Vendo um videozinho Até aqui Desde o início do game Ok Um número bem baixo Então ele usou os bugs Do R4 clássico E com os bugs Ele matou 33 E a gente Com os bugs Do R4 remake Matou 33, velho O que que é esse 28 aqui? Foi de outro cara? Então no final das contas Ele matou mais inimigos do que eu Porque matou esses que não contam E fez esses glitches Para poder facilitar a jogatina Ah, o Spiral Out Ele fez alguns glitches a mais E conseguiu 28 kills 28 kills Então o mínimo que dava No clássico mesmo São 28 O Master fez 33 Na dele E eu fiz 33 Na minha do remake Meu Deus Boas não, G Conta? 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 Tem como fazer 0% Hit rate no remake? Não sei A gente vai ter que fazer uns testes Para ver como que funciona Quer dizer Deve dar Eu acho que dá Porque As minas explosivas da balestra Não deve contar Granada Não deve contar Tem que testar A gente testa isso aí A gente testa isso aí A gente testa isso aí Calendário 2024 Quase um ano de lançamento Do Re 4 Remake Ainda estamos inventando desafio Velho Re 4 Remake promete Ah, voltou o One Uma das melhores lives da minha vida Dia 10 eu vou beber de novo Já marca aí no calendário Isso que eu chamo de remake bem feito Ah não, cara O Master consegui 33 kills E eu também Isso daqui me pegou desprevenido Isso daqui me pegou desprevenido Para caralho, mano Não é possível, cara É possível Não é possível, velho Ah, o Cedar não conta? Por algum motivo específico O Cedar não conta como uma kill Com certeza foi esquecimento aí Dos desenvolvedores Mas o Cedar não conta Será que não é por causa da Rocket Especial? Tem que ver Eu acho que tem um contador de kill Agora para o Clássico Tem que ver, tem que ver Eu acho que o pessoal fez Ele não conta mesmo na bala? O que tem dia 10? Lá de bebida Na moral Bom, então no Re 4 Clássico O mínimo, de verdade Com os glitch lá Que o Spiral fez Foi 28, né? Pelo menos é a menor run Que a gente já viu ali Foi aquela com 28 kills E a minha eu fiz com 33 Mas a gente sabe que com certeza É possível com 32 Abaixo disso Com os bugs que a gente conhece Não dá Não dá Abaixo disso Com os bugs que a gente conhece Não dá Tinha um papo Eu tinha até teorizado Que Se eu ficasse rodeando O Glória Las Plagas Uma hora ele ia estourar A própria cabeça Ia dropar a lanterna Só que aparentemente Só acontece no Separate Ways Na campanha do Leon Eu fiz isso Fiz na Twitch Eu tava testando Eu fiz na Twitch isso Ele estourou a própria cabeça E não dropou porra nenhuma Eu tinha que matar ele Pra ele dropar Finalizar Tipo, jogar uma flecha Aí ele dropou Como o item dele Eita, até fosquei Enquanto eu tava explicando Até fosquei